Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Aventura em duas rodas, Jê e o nós apavora, em meia celular de perna, elas falam os cara é foda, na cidade de São Paulo, terra que o cabelo voa, velocidade a milhão, e viva os vidas loucas, com nós as ideias é poucas, aí ela tira a roupa, fala que tá apaixonada, quer casar com os vidas loucas, olha só que coisa louca, ela em cima da R1, quando o bonde acelerar, ela empina o bumbum, ó como nóis tá, na pista nóis tá que tá, não tem como não notar, na garupa ela se excita e pede pra acelerar, na pista nóis tá que tá, nossa vida é assim, se tu gosta de aventura, então véi com os MCs. Aventura em duas rodas, Jê e o nós apavora, em meia celular de perna, elas falam os cara é foda, na cidade de São Paulo, terra que o cabelo voa, velocidade a milhão, e viva os vidas loucas, com nós as ideias é poucas, aí ela tira a roupa, fala que tá apaixonada, quer casar com os vidas loucas, olha só que coisa louca, ela em cima da R1, quando o bonde acelerar, ela empina o bumbum, ó como nóis tá, na pista nóis tá que tá, não tem como não notar, na garupa ela se excita e pede pra acelerar, na pista nóis tá que tá, nossa vida é assim, se tu gosta de aventura, então véi com os MCs. Aventura em duas rodas, Jê e o nós apavora, em meia celular de perna, ela fala os cara é foda, na cidade de São Paulo.